Nossa ai da hora ai, rapaziada. Grande casa é o seguinte mano. Tá num carro ai grande ai. Ai a gente fechou a rua da favela nossa ai. Porque o motivo é o seguinte mano. Olha o pressão, olha o pressão na cadeia. Olha o pressão na cadeia. Olha o pressão na cadeia. Tô com o Claudinho ali mano. Mostra o Claudinho pra nós ali. Tá a quantidade aqui ó. Nossa, mostra. A opressão na cadeia, o bagulho tá louco mesmo. Ó o papai, tá o Thiagão. O Thiagão tá junto. Se descer nós vai pegar. Vai pegar. Ó Dunes, esse é por você também seu safado. Cê vai ver ô pirata do caralho. Eu vou matar o seu. É o pressão na mão ai. Aí os mano fechou a rua ai tá ligado primo. Ó fechou a rua de fora a fora ó. Fora a fora, ninguém passa primo. E ai? Eita, eu tô na facção dos mano ai primo. O Gugu tá trocando papo com os mano ai. Não tio, já tô na linha aqui já tio. Já está abatido mano. Aí o Thiagão ali, jogou o papai ali tio. Aí é o seguinte. Aqui é o seguinte. Já falei, tá falado. Na minha favela a polícia não desce mano. Lá no Cristal os caras vão dizer que desceu? Aqui não desce tio. Aí Cristal uma coisa, aqui é outra tio. Aqui a polícia militar não desce, tá ligado tio? Se descer vai a vontade de rir. Que motivo irmão? Que a agroca tá no pente. Da hora legal. Da hora, da hora a reportagem de cara. Tamo junto.